O que você faria se ninguém estivesse vendo? Eu uma vez estava na praia da Gamboa, em Salvador, e eu passei por um casal, resolvi fazer um elogio, e a gente acabou dando um beijo triplo na praia. Eu cheguei em casa, eu resolvi escrever sobre isso sem nenhuma expectativa. Eu resolvi fazer um EP, um disco, chamado Corpo Desobediente, e comecei a recuperar experiências que pra mim eram interessantes e tinham a ver com esse tema, né? E resolvi recuperar esse escrito e levar pros músicos, compor a música, e posteriormente fazer um clipe, posteriormente trazer essa música pro show. Essa música, ela fala sobre liberdade, ela fala sobre amor. A gente não pode amar duas pessoas ao mesmo tempo. O que é amor? Três meninas, essa música, ela bota essa reflexão. Ela não é uma imposição, é uma ideia, é uma possibilidade. É super interessante essa música, esse clipe, esse trabalho, fazer parte de Corpo Desobediente, que é um projeto muito maior, né? E a gente pensar sobre isso. O que a gente não faz porque as pessoas estão vendo? E a gente reprime. Reprimir nunca é um caminho interessante. Pensando sobre isso, quero convidar todos vocês, todas, todes, a ouvirem Três Meninos nas plataformas de música da preferência de vocês, e principalmente verem o clipe lá no meu canal, pretinho, mas que base, curtão, compartilhem, e, sobretudo, vivam Três Meninos na vida de vocês. Não exatamente beijando três pessoas, mas no sentido de liberdade, de repensar as coisas que foram impostas para nós.